Galera, pode comemorar porque o show está de volta e que retorno triunfal! A melhor personagem deu as caras novamente com o retorno de tirar o fôlego, já mostrando que ela é B10 demais e foi incrível! E mais incrível ainda é você deixar o seu like aqui no canal, já vai deixando, se inscrevendo no canal, é claro, se você não é inscrito. E sempre ativa o sininho de notificação para não perder nada de Summertime Reindeer. E estamos chegando na reta final desse anime que está simplesmente eletrizante. Fala galera, sejam bem-vindos ao TV Resenha Anime, eu sou Iago e vamos lá, que episódio incrível, que retorno triunfal da Ushio! A gente já tinha ali várias teorias, já desde a morte dela naquele episódio no qual ela enfrenta o Shid, o Shid acaba surpreendendo ela, a matando ali por trás. Mas, no momento que a Ushio acabou morrendo, ela acaba esticando a mão, a mão dela brilha aí como se ela estivesse tentando fazer algo e ela demonstra ali uma feição como se ela tivesse descoberto algo também. Então naquele momento já gerava várias teorias. E essa teoria da Ushio está viva acabou ficando ainda mais forte quando no looping seguinte à morte dela, a gente vê ali o Shinpei pegando, né, aquela conchinha. Então foi mostrada ali a conchinha da Ushio e a gente sabia que isso não era à toa. Depois a gente vê ali a Heine fugindo duas vezes após olhar em direção ao bolso do Shinpei, a primeira a gente ficou na dúvida. E na segunda vez ficou claro que era o Shio porque o bolso dele começou a brilhar assim de maneira inacreditável. E aí a Heine acabou recuando. Mas o que a gente teve nesse episódio, cara, não só o retorno triunfal ali da Ushio, mas também toda a explicação mostrando como a Ushio voltou. Como ela conseguiu transferir ali as memórias dela pra aquela conchinha, como ela conseguiria voltar já que o corpo dela foi destruído. E galera, tava tudo na cara esse tempo todo. Porque assim, desde o início do anime, né, lá pro episódio 5, 6, que acontece lá o episódio do festival, nunca mais aconteceu o festival. Nunca mais aconteceu o dia 24 de julho. Então eles nunca chegaram nessa parte novamente. E a gente sabe exatamente o que acontece naquele dia 24 de julho, quando é o dia do festival, né, o festival da carnificina no qual a Heine engoliria a ilha toda. Naquele dia, foi o dia em que a Ushio se recuperou ali dentro do mar e acabou surgindo ali na praia e se encontrando então com o Shinpei. Então desde aquele encontro do Shinpei com a Ushio, eles nunca mais retornaram para o dia 24. E a gente teve uma explicação sobre a viagem no tempo nesse episódio, né, que foi basicamente o seguinte. O Shinpei, ele transfere a consciência dele do presente para o passado. Em relação ao Ushio voltar com ele, foi basicamente porque ela é uma sombra, ela tem dados ali, né, ela consegue copiar os dados. Então quando ela se agarrou a ele, ela conseguiu não só transferir a sua consciência, mas também com o seu corpo. Só que isso aconteceu no dia 24 de julho, foi o dia em que a Ushio apareceu. Ela tava lá no mar, né, se recuperando daquela treta toda que ela teve ali com a Heine, tentando salvar a Shiori. E aí aquela sombra acabou chegando ali na praia no dia 24. Então essa sombra acabou voltando com o Shinpei, só que quando o Shinpei volta, existe outra Ushio lá. Porque como ele voltou no tempo, ele conseguiu transferir a consciência junto com os dados ali da Ushio pro passado, pro eu dele do passado. Ele não altera nada do futuro. A única coisa que ele fez é trazer a Ushio do futuro, né, que tava com ele lá, pro presente. E no presente, que no caso era dois dias antes, a Ushio tava lá no mar ainda, né, ela não saiu ali do mar. Ela saiu no mar no dia 24 que ele tava lá, mas ele voltou no tempo. Então como ele voltou no tempo, tudo acabou retornando do jeito que estava antes. Ou seja, a Ushio lá no mar. Isso só aconteceu porque ela é uma sombra. Então como ela é uma sombra e o corpo dela funciona como se fossem dados, ela conseguiu ali retornar junto com o Shinpei, né. Então ela conseguiu transferir os dados dela ali junto com o Shinpei. Mas ela mesma tá lá ainda no mar e ela vai aparecer no dia 24, que é esse episódio agora. Porque é a primeira vez que eles vão até o dia 24. Então é bem interessante como esse retorno aparece. Com o Ushio transferindo ali as memórias dela pra Conchinha, né. E aí ela acabou acreditando que o Shinpei perceberia esse fato. E aí o Shinpei iria até ela no mar. E aí lá no mar, ele daria Conchinha pra ela. E aí ela retornaria todas as memórias dela ali, né. Fazendo backup ali de todos aqueles dados. Então foi muito interessante esse ponto. Outra coisa bem interessante nesse episódio foi ali o Shinpei demonstrando os poderes do Hinosuke. Porque sim, ele mostra ali alguma previsão de futuro no início desse episódio, né. Ele fala ali pro Dr. Hichigada tapar os ouvidos porque ele já tinha visto o raio caindo, né. Então ele conseguiu ali prever 3 segundos à frente no tempo com o poder do Hinosuke. Então a gente começa a ver essa demonstração de poder sendo mostrada nesse episódio. Além da gente ver também o Hinosuke ali conversando com o Dezu, né. Uma conversa bem legal, bem profunda, falando sobre a irmã dele e tudo mais. Então, cara, muito bacana esse ponto. E outro momento épico desse episódio foi com certeza a Mio tomando um chute na bunda. Ela tava lá querendo se confessar não. Porque amanhã, né, pode dar merda e todo mundo morrer. Então é a minha última chance. Então ela cria coragem que eu achei bem legal da parte dela. Ela cria coragem, vai lá falar pro Shinpei, né, os sentimentos dela ali pra ele. E ele caga pra ela. Ele simplesmente caga pra ela. Ele já sabia todo esse tempo, né. Ele já tinha vivido vários loopings ali. Então não foi surpresa nenhuma, né. E ela fica ali falando, pô, mas você não vai falar nada? Ele fala, ah, valeu, obrigado. Muito bom. E aí ele fala na cara dela que ele ama ao Xiu. Cara, isso foi maravilhoso. E aí ela foi chorar no quarto dela, no colo ali da Tokiko, que gostou muito, né. A Tokiko, olha a cara da Tokiko. Olha a cara da Tokiko, amando essa situação toda, né. E a Tokiko a gente sabe que gosta da Mio e é claro que é uma situação assim maravilhosa pra Tokiko. Então o Shinpei, ele acaba fazendo um plano ali, né, pra conseguir chegar até o Xiu. Porque ele explica ali pra todo mundo essa parada de volta no tempo e tudo mais. Os loopings temporais. E que a Xiu está viva sim. Que ela tá lá no mar e que a conchinha já tá reagindo à presença dela. Que ela tá ali se recuperando, recuperando e cada vez que ela vai se recuperando mais. Então a conchinha vai ali reagindo mais e mais à presença dela. Então o Shinpei, ele sabe que ele precisa se antecipar a Heine e chegar primeiro no Xiu. E pra isso ele faz o quê? Ele pega um dos bebês sombras ali da Tokiko e entra dentro. Ele faz a mesma coisa ali que o Shid faz, né. Basicamente ali pra esconder a sua presença. Então a Heine começa a suspeitar que tem alguma coisa diferente e ela fala ali pro Shid, né. Que a presença ali do Shinpei acabou desaparecendo. E que eles poderiam estar indo pra caverna. E aí ela enfatiza uma coisa muito importante. Ela diz o seguinte, isso era o que o meu eu diria. Ou seja, agora ela não tá pensando com o eu dela. Mas sim com a mente do Shinpei. E a gente sabe que a mente do Shinpei é brilhante pra fazer planos. Porque o Shinpei, ele sabe ser muito frio e calculista em momentos importantes. Então a Heine utiliza essa característica do Shinpei de ser frio e calculista e analisar completamente tudo à sua volta. E ela acaba decifrando então o plano do Shinpei. É basicamente o Shinpei lutando contra o Shinpei, meu irmão. Muito foda. Só que o Shinpei original acabou vencendo essa disputa, né. O Shid vai atrás ali do Shinpei. Só que não consegue evitar que ele salvasse ali ao Shio. Ele chega até ao Shio numa cena emocionante. A gente vê ela se lembrando de algumas coisas ali, né. Uns flashzinhos do passado. E aí ela escuta a voz do Shinpei chamando por ela. E é algo emocionante. O Shinpei já pega ela no colo. O bebê gigante sobe lá pra cima no mar. E aí, naquele momento, ele já libera a conchinha. Libera as memórias dela. E aí volta ao Shio B10. Ela mandando cabelo pra todo mundo. Fatiando todas as sombras que estão ali pela frente. Numa cena épica. E ela fala que voltou pra chutar as bundas de todo mundo. Mano, que incrível. Que episódio fantástico de Summertime Render. É indescritível esse anime. O quão bom ele é. E, cara, foi assim um retorno triunfal. Ela falando que vai chutar bunda de geral. Mano, é maravilhoso, né. Ao Shio é uma personagem fantástica. Então, depois de a gente ter aquele luto pela morte da Rizuru. Ter ao Shio é uma alegria imensa. Mas eu tenho certeza que vai colar muita loucura ainda nessa reta final de Summertime. Mas eu quero saber de você o que você achou do episódio. Curtiu ou não curtiu? Deixa aí nos comentários pra gente debater. Mas é isso, galera. Já vai deixando aquele like. Se inscreva no canal caso não for inscrito. E ativa o sininho de notificação pra não perder nada. Valeu, até a próxima. E fui. Tchauzinho.